Olá, senhoras e cenouras. Então, vou fazer esse vídeo hoje, o papo é bem reto, bem simples. A dívida ativa e o IPTU da cidade de Santos não deve ser cobrado esse ano, porque como teve coronavírus, ninguém conseguiu ganhar dinheiro esse ano, ninguém conseguiu trabalhar e continuam cobrando todas essas taxas absurdas de quem vive aqui nessa cidade. Isso não pode acontecer esse ano, porque a gente está vivendo um ano extremamente atípico, por causa do coronavírus. Por causa do coronavírus, está todo mundo fechado, ninguém está conseguindo trabalhar, então, como ninguém está conseguindo trabalhar, não dá para a gente pagar essas taxas de IPTU absurdas que o prefeito de Santos impõe às pessoas da população. Fora isso, agora eu fui tentar puxar a dívida ativa e não veio. A prefeitura de Santos faz dificuldade para você conseguir puxar as suas dívidas ativas para pagar, para eles cobrarem mais taxas de advogado e fazerem você pagar mais caro, fazerem você gastar mais dinheiro. Gostaria que o Ministério Público desse uma olhada, por favor, nas dívidas ativas de Santos, das pessoas da cidade de Santos, que está tendo muita roubalheira lá. Urgente, socorro, investiguem os IPTU e as dívidas ativas de Santos que a prefeitura está metendo a mão. Está tendo muita roubalheira ali. E eu fui tentar puxar, hoje, no computador, o sistema não estava funcionando. Eles fazem isso de propósito para você não conseguir pagar a dívida ativa, para eles recalcularem e colocarem mais taxas jurídicas absurdas em cima da sua dívida ativa. Não deixe isso acontecer. Eu estou realizando uma passeata programada para o dia 5 de julho. Se a quarentena já estiver controlada, senão ela vai ser adiada. A passeata minha é para que ninguém pague IPTU de 2020 e para quem está na dívida ativa seja perdoada, porque ninguém conseguiu ganhar dinheiro nesse ano por causa do coronavírus, ficou todo mundo trancado em casa. Como ficou todo mundo trancado em casa? Como a praia ficou suja quase o ano inteiro, ninguém limpa a praia de Santos esse ano, não vejo justificativa de cobrar IPTU. Se ninguém sai de casa, todo mundo ficou trancado no seu apartamento, o IPTU não deve ser cobrado, muito menos a dívida ativa, porque as pessoas não estão ganhando dinheiro, está todo mundo quebrado. Se você andar pela Baixada Santista, você vai ver que o Gonzaga virou um gigante, aluga-se ou passe o ponto. Vai ficar pouca gente na cidade, vai virar uma cidade fantasma, se não tomarem medidas humanas para ajudar as pessoas que escolheram viver nessa ilha. Santos tem o maior posto na América Latina, dizem que a cidade com a melhor qualidade de vida para viver. Qualidade de vida para quem? Para o povo da Palafita, que mora ali no Dique da Vila Gilda, para o povo do Morro de São Bento, eles não veem qualidade de vida. Santos é uma piada. A dívida ativa precisa ser perdoada. O IPTU de 2020 não deve ser cobrado, em hipótese alguma. Estou falando do IPTU de imóveis habitacionais, não de empresas grandes bilionárias. O IPTU de casa própria, o IPTU de apartamento próprio, não deve ser cobrado. Entendeu? Todos os políticos, por favor, entendam o que eu estou pedindo. É extremamente justo e coerente o pedido de não pagar o IPTU de 2020, não pagar a dívida ativa de 2020. Vocês, políticos, vão arrumar dinheiro de outra forma.